Tá caindo tudo Olá meninas, eu sou a Tônia Alves do blog Estilo de Vida Hoje é dia de beauty secrets Eu vou ensinar vocês a montar essa banana split Que já tá aqui toda Derretendo Porque o calor aqui tá demais O tema dessa semana é ano 60 E nada mais retorno que uma banana split A nossa já está toda desmanchando Toda desmontando Ela já tá aqui a postos Doida pra atacar E nós vamos atacar ela agora Enquanto vocês conferem Como eu montei e como montar uma banana split Nós vamos precisar de banana Castanha do Pará moída Calda de chocolate Você pode colocar também calda de morango e calda de caramelo Tudo junto E sorvete, eu tô usando de napolitano Porque a banana split Ela é originalmente feita com sorvete de chocolate, morango e creme Nós vamos precisar também de chantilly Eu vou usar esse aqui Mas você pode usar um já pronto E palitinhos pra gente decorar Antes de tudo eu vou preparar o meu chantilly E eu vou preparar ele conforme a descrição do rótulo Misturar o conteúdo da embalagem com 100ml de leite Bater na batedeira E está pronto Eu vou pegar uma banana E vou partir ela ao meio De comprido E ela vai ficar assim Eu vou colocar nessa travessa aqui E aí vou vir com sorvete por cima da banana Vou colocar o de chocolate O de creme E o de morango Depois do sorvete Vou colocar bastante Muita calda de chocolate E depois O chantilly Agora eu vou colocar Um pouquinho de Castanha do Pará Por cima de tudo E pra terminar Os palitinhos pra enfeitar E está pronta A nossa banana split Que fica Deliciosa Eu ia ver que nós temos conta De quase acabar Com a nossa banana split Isso dava muito boa Façam aí Com certeza Que vocês vão amar Fica deliciosa Muito, muito, muito boa Mesmo já quase toda deletida Dava uma delícia Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar De gostei Ajudando muito Na divulgação do vídeo Confiram também Os vídeos das outras meninas Do Blue e Cinquas Para vocês verem O que elas estão fazendo Com esse tema Anos 60 Se inscreva aqui no canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo Você quer comer lá? Você quer comer lá? Termina de comer aqui Depois a gente vai falar Uma receita penada Que vocês fazem O que vocês podem ter Apenas que vocês podem ter Apenas que vocês podem ter Apenas que vocês podem ter E a gente vai ter Apenas que vocês podem ter E essa receita Que eu não gosto Que nós estamos Come 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri